E no vídeo de hoje eu vou trazer uma resenha completa de um perfume contratipo da GV Designers que tem como inspiração um dos perfumes importados mais fantásticos, mais sensacionais para usar no outono. Esse perfume é um presente dos deuses. O perfume é o Ideale da GV e tem como inspiração o L'Homme Ideal de Guerlain. Vem comigo! Saudações meus charmosos e charmosas, Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Notas de Charme. Me desculpem se eu não consegui ter um áudio aqui muito bom hoje, minha garganta está muito inflamada. Estou gravando aqui na base da força do ódio e do amor por vocês. Porque realmente estou me recuperando, não teve live na terça-feira passada justamente por conta desse problema. Mas vamos que vamos, tenho que gravar, estou gravando aqui e eu não podia deixar passar. Até porque existe uma possibilidade, existe uma remota chance que eu estou pensando aqui que esse perfume saia de linha pela GV Designers. Eu não sei se a GV Designers vai continuar atuando, não sei, não tem essa informação. Alguns perfumes não estão sendo trazidos de volta ou tendo reposição no site. Então isso pode ser um indício de que essa empresa não venha atuar. Não sei, não tem informação mesmo a respeito disso. Mas o que eu garanto para vocês é que se isso acontecer, esse perfume vai ser um desperdício, vai ser uma pena que o Ideale, está passando o nome aí para vocês, seja descontinuado. Por quê? Galera, eu vou ser curto e grosso nessa resenha. É hoje, atualmente, em se tratando de perfumes nacionais, a melhor opção ao L'Homme Ideal de Guerlain, que é um perfume espetacular. Bom, sem mais delongas, vamos começar essa resenha aqui. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e agora sim, vamos lá. Muito bem, meus amigos, link do perfume Ideale está aqui na descrição. É, hoje o vídeo vai ter que ser curtinho. O link, é o primeiro link que aparece, tá? Então, esse perfume está, pelo menos no momento em que eu solto esse vídeo, esse perfume está disponível. Então, a partir do momento que você entrar lá no futuro, entrar no site, essa empresa, de repente, foi descontinuada ou o perfume foi descontinuado, saiba que você teve a sua oportunidade. Esse perfume ficou no catálogo por muito tempo. E ele é simplesmente delicioso, galera. Se você não conhece nem o perfume importado, a qual ele é inspirado, de Guerlain, se você também não conhece o próprio perfume contratipo, eu vou deixar uma outra dica para vocês, que é a do Guido Decante, uma empresa parceira aqui do canal. É o segundo link aqui na descrição. Galera, já muita gente conhece o Guido Decante, mas se você que está chegando agora na perfumaria não sabe o que é Decante, é uma ótima... Olha, é um caminho sem volta. Quando você souber que dá para conhecer perfumes diferentes, importados, franceses, caríssimos, de difícil acesso, através de uma amostra, não tem mais volta. Bem-vindo à perfumaria. Você entrou aí aos colecionadores, você entrou, pelo menos, na família perfumólatra, na família de amantes da perfumaria, porque Decante é vida. Então, segundo link, o cupom é o CHARME5, vai dar 5% de desconto em todo o site do Guido Decante. Agora, galera, deixa eu falar um pouco sobre o L'Om Ideal. Eu já tenho, como sempre aqui, quando eu faço uma resinha comparativa, a fita de ponta dobrada. Esse perfume foi borrifado aqui aproximadamente há uns 15 minutos atrás. E é de uma construção deliciosa, meus amigos. É um perfume perfeito para o outono, porque ele tem, ele consegue, especialmente o outono brasileiro, se a gente pensar que o outono, às vezes, pelo menos na região sudeste, que é onde eu moro, né? Nordeste aí já é um outro parâmetro. Talvez aí uma pessoa, um canal que seja do nordeste, consiga resenhar de forma mais apropriada do que eu. Mas aqui na região em que eu moro, que normalmente as estações de ano são mais certinhas, esse perfume é perfeito para o outono, porque ele transita entre um certo frescor e um lado um pouco mais sedoso, adocicado, envolvente, cremoso, amendoado, encouraçado. É uma fragrância muito confortável. Quando ele foi lançado, quando ele foi idealizado, ele foi idealizado como a fragrância ideal do homem ideal. O homem ideal. O que seria o homem ideal? É uma pergunta filosófica, né? O que seria o homem ideal? O homem ideal é difícil de encontrar, mas o perfume talvez seja esse. E de fato, é um perfume muito gostoso. É uma fragrância, assim, viciante, de pouco, mas não é impossível ter alguma rejeição. Mas eu consigo falar que é de pouca a rejeição. É mínima. Pode ser aquela pessoa que não gosta, por exemplo, de amêndoa ou de couro, mas é um couro suave, é como se fosse uma luva de couro. Cara, é fantástico. Eu não vou resenhar o importado, eu vou resenhar o contratipo, mas eu estou trazendo aqui alguns dados básicos dessa fragrância, que é um certo frescor de início, com notas cítricas, uma flor de laranjeira, um aspecto levemente adocicado já de início, uma coisa meio amendoada de fundo. E aí você tem o carro-chefe dessa família, dessa linha, na verdade. Existem vários flancers, eu tenho todos aqui na coleção, os principais, exceto o Privé, que saiu agora, que é um perfume, algo que eu pude conhecer, dispensável quando você tem o L'Homme Colôme. Então eu conheço a fundo essa linha, gosto bastante, vou trazer aqui as minhas percepções. Então vamos começar aqui borrifando o perfume... Ah, desculpa, o perfume L'Homme Ideal de Guerlain, ele tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de saída, temos as notas cítricas, flor de laranjeira, alecrim e laranja amarga. Nas notas de corpo, temos a nota de amêndoa e fava tonka. E fechando nas notas de base ou fundo, temos a nota de couro, cedro e vetiver. E aqui nós temos o perfume Ideale. Vamos borrifar aqui, se dá nada. Eita, a tampa está dura. Aí, agora foi. Vamos lá. Borrifando esse perfume aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar o frasco aqui para vocês. Seguinte. Assim que eu borrifo esse perfume, eu sinto aqui uma abertura levemente fresca. Eu não tenho aquela mesma suavidade, aquela coisa smooth, aquela coisa veludada que nós temos no perfume L'Homme Ideal, que é bem característica da linha. Não é tão de início, logo nos primeiros, especialmente comparado lado a lado, não parece tão similar assim. Aí você fala, puxa, mas tem diferença e tal. Aí você até fala, opa, peraí. Mas se você não fizer isso lado a lado, como eu estou fazendo, como eu fiz, ou assim que chegar o perfume para você, você esperar um pouco esses minutos, de 5 a 7, a 10 minutos mais ou menos, a fragrância já vai começar a entregar algo um pouco mais parecido, um pouco mais próximo do perfume, com aquele lado amendoado adocicado. As notas cítricas, a flor de laranjeira é um pouco mais tranquila aqui. Elas estão presentes no perfume contratipo, mas elas são, digamos assim, de menor qualidade. Elas não são muito próximas ao perfume de Guerlain. Não dá para comparar a qualidade da Guerlain com a qualidade do AGB. Mas o DNA, a base, você já começa a perceber depois de uns 10 minutos, você fala, puxa, não, é o perfume ideal. É inspirado no L'Homme ideal de Guerlain. E quanto mais o tempo passa, mais aquele lado levemente fresco, com a laranja, com aspectos cítricos, com a amêndoa e a fava tonka, começam a ficar mais próximos. Então você vai percebendo que esse perfume é sim, de fato, um contratipo do L'Homme ideal e muito gostoso. Realmente muito gostoso. De saída, depois eu posso até refrisar isso na similaridade, mas de saída tem uma diferença. Você fala, puxa, opa, sinto uma diferença aqui, mas totalmente compreensível pelo gap de qualidades em que Guerlain, puxa vida, e AGV. Tirando isso, galera, vai ser um perfume muito agradável pra você utilizar naqueles dias em que tem essa transição de um dia um pouco mais quente, durante o dia, e ao finalzinho da tarde vai começando a esfriar e você precisa de algo mais doce. Ele consegue entregar isso. É um perfume bem gostoso e vai brincar com essa coisa amendoada, aveludada, essa coisa totalmente sofisticada. É um perfume muito sofisticado. Esse perfume aqui, gente, é simplesmente um dos melhores da perfumaria. É pouco difundido, pouco falado no Brasil, como muitos perfumes, se não for bombasco, se não for baladeira, não faz sucesso no Brasil, infelizmente. Parece que é um karma que nós vivemos. Se você não tem aí entre 20 e 30 anos e não está na balada, você não tem um perfil olfativo. Eu sei que eu estou sendo generalista, tá, gente? Estou resumindo, bem reducionista. Mas parece que tem um pouco desse perfil aqui no Brasil e, infelizmente, essas fragrâncias, por escaparem, né, felizmente, graças a Deus, desse estereótipo, desse tipo de proposta, não faz sucesso. Fica ofuscado por esses que fazem. Mas, meus amigos, é uma joia na perfumaria. Se você não está... E não que você não possa usar ele na balada, desde que você saiba que ele não é um perfume de projeção e de desempenho absurdo. Afinal, a balada não se resume à projeção e desempenho. Se resume a bom cheiro. Não se resume, né? Mas é também bom cheiro. É você, né, a pessoa chegar perto de você e querer ficar perto de você. Não passou... Ai, nossa, que rastro é esse? Não, mas é quando você chega perto, está aquele cheiro sufocante de um perfume extremamente forte. Sei que estou desviando do assunto, mas é pra falar que, gente, perfumes baladeiros são muito bons, mas nem sempre. É que fica uma regra e, às vezes, eu fico um pouco com preguiça disso. E esse não. A pessoa passa... Tem que chegar um pouco perto de você pra sentir, mas vai valer a pena. Porque ela fala, nossa, que cheiro fantástico. Que cheiro gostoso. Eu quero chegar perto, né? Quem é essa pessoa, né? Ó, pra alguém que usa um perfume refinado desse, deve ter um bom papo. Deve ter um conteúdo, além do exagero, né? Da força. E faz todo sentido. E o perfume Ideale consegue entregar muito bem, grande parte, dessa sofisticação, desse cheiro gostoso, dessa combinação de cítricos. Não tem uma nota cítrica que se destaque. Realmente é um lado fresquinho. A nota de alecrim não aparece tanto aqui no contratipo. Já é um pouco mais do importado. É, exatamente. Mas é isso. Público, Sandro. É um perfume, eu acho, com uma pegada masculina. O lado de couro e vetiver, ele vai brincar mais para perfumes nessa pegada masculina. Isso não quer dizer que mulheres não possam usar esse perfume. Eu acho que consegue, porque tem muita qualidade. Guirlã. Então, dá. Dá pra usar. Mas mulheres que gostam de perfumes com fundo amadeirado. O vetiver aqui também não é aquele fundo amadeirado. Idade. Eu acho que é um perfume um pouquinho mais maduro. Então, de 25 anos em diante. 25 anos hoje, eu falo assim, de maturidade, não de idade, porque eu sei que às vezes... Gente, que barulho que tá rua hoje. Me perdoem. Tem um carro barulhento aí. Algum carro com escapamento forte aí. Entende a questão do exagero, né? É, enfim. Eu estou ácido hoje, né? Falei de perfume, lounge e também de carros. A galera que compra carro só pra fazer barulho. Enfim. Retomando a questão aqui. Eu acho que... 25 anos, mas assim... Uma pessoa que gosta de coisas boas, sabe? Tá acostumado a utilizar algo pela qualidade, não pela quantidade. Eu acho que 25 anos aí tá suficiente. Olha lá. Eu acho que ele é o Velozes e Furiosos. Fast and Furious. Ele é o Van Diesel. Seguinte, galera. Tô brincando. Vamos pensar aqui agora sobre proposta. É uma proposta mais outonal. Um perfume um pouco mais intimista. Não é uma fragrância que expande. Não é uma paladeira, né? Tirando agora os meus apontamentos e acidez aqui do Sandro. É uma fragrância mais reservada, né? Ele tem uma aura mais intimista. Então, é para, por exemplo, um encontro romântico, uma saída a dois, um cinema, um jantar, a ida na casa dos seus familiares. Uma confraternização que você queira abraçar as pessoas. Se o Natal não fosse quente aqui no Brasil, seria uma fragrância perfeita. A linha L'Homme Ideal, por conta dos seus ingredientes, suas notas, amêndoa, couro, lado doce, ameixa, né? Tinha tudo pra ser um dos melhores perfumes pra usar na ceia de Natal. Mas, infelizmente, o nosso clima tropical não é bom. Então, a proposta, talvez apareça um gato aí. Acho que um gato, ele saiu da toca dele e vai passar aqui. Acho que não sei se vai aparecer na fala. Fica aí, fica aí. Então, a proposta dele seria algo mais assim. Não é um perfume, por exemplo, agora falando de estações, pra usar em dias muito quentes. Porque ele tem um dulçor. Esse lado de fava tonca junto com a amêndoa empresta um dulçor. Sem reclamar, hein, cara? Fica aí. Um dulçor leve, suave, nada agressivo. Não é aquele dulçor de baunilha. É uma fava tonca amendoada. É bem suave o dulçor. Tá muito gostoso. Inclusive, também pode vir um pouco da laranja amarga, que aqui traz dulçor, para o perfume. Então, muito gostoso. Só que outono e inverno. Primavera, uma primavera fresca. Verão, eu não uso. Fica guardado esse perfume pra mim. Beleza? Vamos falar sobre desempenho. É um desempenho mais intimista. Então, eu acho que ele tem uma projeção de até uma hora mais intensa, quando você borrifa. Cada vez mais rente a pele. É um perfume close encounter. É uma coisa mais próxima de você. E a fixação, ele tem uma fixação, o contratipo, em torno aí de umas 6 horas e meia a 7 horas. E o perfume importado pode chegar aí até umas 7 horas e meia de forma mais rente. De forma mais próxima da pele. E sobre a similaridade, amigos, é o seguinte. Tirando a parte da saída, que é bem diferente quando você borrifa, quando você compara lado a lado. O perfume tem bastante similaridade. É muito boa a similaridade. Acho que vale a pena ter na coleção, se você gosta dessa estrutura de fragrância. Eu acho bem válido. Eu acho um perfume muito rico. Muito gostoso. É um perfume contratipo muito bem feito. Que parece bastante o lomo ideal de Guerlain. Tem suas peculiaridades. Mas a diferença de naturalidade das notas, especialmente das saídas, são melhores do lomo. Se você puder ter o Guerlain, tenha. Está cada vez mais caro. O Guerlain está subindo a régua aí. Principalmente na linha masculina. Eu percebo isso que na linha masculina... A linha feminina, por exemplo, daqueles frascos... Alegora, né? Esqueci o nome agora. Alegora, Alegria, sei lá. Enfim. Estavam com um desconto legal nesses dias. E a masculina é acima de R$400, R$500. Então, não é um perfume barato. E o contratipo é muito baratinho. Vale a pena ver de novo. Vale a pena conhecer. Muito bom. Levando tudo isso em consideração e com base no meu gosto pessoal em relação à fragrância contratipo. E também o perfume importado de Guerlain. Eu atribuo a classificação de 4 estrelas. É um ótimo perfume. É um ótimo custo-benefício. Vale muito a pena ter na coleção se você gosta desse tipo de fragrância. Essa combinação, essa estrutura, essa suavidade. Realmente, a AGV acertou muito em trazer um perfume que ninguém traz. Que as empresas não trazem. Ficam só ali focadas em Le Male, em Sovage, em Vitos. E linhas como Guerlain ficam à mercê. Ficam aí a ver navios. E a AGV... Então, assim, isso eu vou sempre tirar meu chapéu. Mesmo que talvez a AGV não venha a trabalhar, dar continuidade. Eu vou tirar meu chapéu por essa proposta de trazer perfumes fora do radar. Realmente uma fragrância deliciosa. Mas e você? Conheceu o ideal da AGV? O que achou? Gostou? Achou parecida? Não achou parecida? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E deixe aquele último like pra fortalecer. Hoje eu fico por aqui. Nos vemos em um próximo vídeo. Até lá! Fui! Fui!